Fala aí pessoal, beleza? É isso que eu deixo com mais um vídeo, eu quero mais um vídeo pra vocês de Point Blank Lá vídeo de novo de Point Blank Essa vez aqui estamos com esse novo Arsenal, jogando com o novo Arsenal que chegou aqui, mano Que é o Arsenal Comic Clan O Arsenal que é uma comédia, mano E aí de foda, risada de foda E vamos que vamos, galera, chegou esse Arsenal novo aqui E comprei a Sheet Tech por um dia aqui, Sheet Tech Comic só pra gravar esse vídeo Vamos tentar fazer aquela série de 50 kills ou quito, mano Faz tempo que eu não gravo mais essa série, né, cara? Então vamos tentar, cara, pegamos aqui o primeiro já E já vamos aqui avançando Tá, cara, HP Smoke ali, já erramos tudo, já erramos mais um E, galera, seguinte, mano, o jogo mudou hoje, velho Tô gravando esse vídeo hoje na quarta e o jogo atualizou E como vocês podem ver, cara, tá completamente mudado o game, cara Mudaram novamente a interface, mudaram algumas coisas no game aí também O FPS, eu até reclamando que o FPS baixou também, tá lagado E, mano, eu não sei o que os caras querem fazer no game, tá ligado? No game já tava ruim Conseguiram piorar mais ainda o FPS do jogo, a interface do jogo Eu achei bem pior essa interface aqui de kill, mano Eu não sei o que os caras tão querem fazer no game Mas, ah, meu Deus, cara Vamos lá, estamos 3, estamos 2 barra 4 aí Já começamos bem negativas Vamos tentar matar agora Vamos tentar focar no skill aí Mais um aqui Mais outro aqui Vamos lá, vamos jogar o final do game aqui Mais um ali em cima, ó Mais um lá E vamos que vamos, clã Vamos que vamos Vamos tentar fazer 50 kills nesse game 60 kills, 20 minutos Dá pra gente tentar fazer 60 kills aí Meu Deus, cara, lagou pra mim, cara Lagou, mano Lagou, os caras tão atacando smoke aqui Virou uma potaria, clã Pegar mais um aqui Tem um 120 safado ali, mano Tô pistola com 120, velho Tô pra se quitar da sala e colocar um 120 Pra matar a exclusão, mano Mais um aqui Ai! Decou Ah, mano Pô, Matheus Pô, Matheus, estamos com o quanto? Não, estamos com o quanto? Cara, é muito ruim de ver, mano O kill, velho, nesse novo interface, velho Que merda, mano É uma merda pra meter o frag, tá ligado? Por isso que eu tô morrendo Porque eu não consigo ver o frag O jung é sensação Vamos lá, clã Virou aqui, fatio, passou E, mano, chegou a estacionar o comic E também chegou a caixinha Comic, que tá bem cara, cara A caixa comic tá mais cara do que a caixa barra A gente parece, velho Mas vamos lá, clã Vamos já virar aqui, já Não tô vendo nada Meu Deus, cara Tudo nosso Tamo quanto, mano? Já tamo 9 barras Já tamo morrendo pra caralho, mano Beleza, brother Pode ficar mirado aí, palhaço Seu palhaço Tá ali o safado, ó Cadê, cadê, cadê? Faleceu Palhaço Cara, o que tem 120 nesse jogo Não é brincadeira, mano Tipo, tem mais 120 do que a CNHP, mano No game, tá ligado? Porque a 1 game tá dando 120 Pros caras de meia e meia hora, mano Meu Deus, cara Não pega tiro, mano Não consigo mais matar, cara Depois que eu joguei de barra, gente Tá ligado? Eu não consigo mais matar de... Shade tech, mano Não consigo, mano Tem alguém me tirando nas costas Aonde, mano? Não E vamos que vamos, cara Essa shade tech come Que tem 7 balas Esse padrão da shade tech Normal de... Ah, meu Deus Não acredito que tecou, mano Só teca os gordos, cara Você mata o CT20 com tiro Mas os gordos tem que tecar, velho Tem que tecar os gordos, mano Quem mata o cara ali, velho Tecou, mano Meu Deus, cara Meu Deus, mano Que saudade da barra, gente, cara Que saudade da barra, gente, cara Meu Deus de hoje Consegue, né? Não consegue, né, Moisés? Cara, eu tô errando muito tiro, mano Depressão Ó, eu tequei mais um Nossa, WTF? O que aconteceu? Eu dei um tiro no cara O cara, tipo... O cara... Desceu pro... O que aconteceu, mano? Bugou, velho Bugou tudo ali, mano Nossa, mano Sensação... Não vai dar não, hein Não vai dar não, hein Tem que matar muito, mano Não tamo matando com 16, mano Tamo com 16, mano Com essa skill louca, mano Que isso, velho Olha aqui, mano Olha aqui Assim... A rouba... Agora o cara falou rouba campo Cadê? Cadê? Não, personagem mó... Espanha, velho Vamos lá, vamos matar Vamos matar aquela... Ah, mano Tamo com quanto? Não dá pra ver o freg Quando você morre, mano 18 Sensação... Cara, esse cara tá muito lagado, mano Ai, ai O cara mata no lag ali, mano Porque ele, tipo... Ele se atira Ó, ó como é que ele vai Beleza, mano Beleza Beleza, beleza Meu Deus, cara Eu matei o cara No tiro nem pegou no cara O cara morreu, mano Tô no lagado, hein Cara, tá, velho Ai Meu Deus Que delícia Sensação Sensacional Meu Deus Que porra é essa, velho Que porra é essa, velho What the fuck What the fuck Sei, hein Nossa, olha o bond ali embaixo, mano O bonde passou 21 barra 18, mano Pior partida sniper Pior partida sniper da história, mano Cara, esse cara é muito chato, cara Ele é lagado, mano Ele é muito chato, velho O cara tá de Tatic Elite ali Ai, clã Vai dar não Aquele vagabundo não sai dali, mano Ó o cara mais lagado que o mano Ó Meu Deus, cara Que raiva, mano Cara, aquele cara só faz aquilo, mano Nossa senhora, mano Vamos lá, clã Vamos que vamos O cara no game lagado mesmo Tá full lag, mano Não sei o que fizeram no jogo Não, o jogo já tá bom O game ainda faz um bagulho desse, mano Matando tudo cego Onde é que eu estou? Tem laguinha, mano Sensação Sensacional Sensação Sensacional Vamos lá, vamos lá, vamos lá O cara não morre, mano Esse vagabundo do morre, amor Aquele cara só fica ali, velho Ele só fica ali, mano Ninguém consegue sentar ele, velho Morre, capeta Demande, meu ódio Capeta Eu vou com 30, mano 29, clã 29 29 barra 23, mano Dá pra fazer 50? Dá Tem que só se matar tudo, né, mano Nossa senhora Cara, esse cara é muito jato, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Focar no game Lá vai o cara pro canto dele lá de novo, cara Mais um ali Entecou Parabéns, cara Eu adoro Shaytek, mano Shaytek É vida, cara É vida, Shaytek, mano Vai ter que ir uns 15 caras nessa faxida, mano 15 caras Dá pra gente ter feito já uns 300 kills já Sensação Opa, faleceu um aqui Bora, bora time Bora, time Ah, meu Deus, cara Ó o cara lá de novo, cara O cara mais chato Como ser o cara mais chato da sala, mano Só ficar indo pro mesmo canto E ficar fazendo um para na uila Que ninguém consegue acertar o cara, mano Só eu consigo acertar o cara Aê, caralho Pissing shot Pissing shot 36 kills Dá pra fazer 150? Dá ou não dá, amor? Dá ou não dá? Ah, esse cara é muito chato, mano Tarsísio Você é o cara mais chato da sala, mano Vai, capeta Capeta Ah, mano 30 e quanto, mano? Dá pra fazer, mas não dá não Não vai dar não Só se eu ligar o modo hurac Meu Deus, cara Tá decando assim, cara Tá decando muito Ai, caraca, mano Tô morrendo mais que a... Meu Deus, cara O cara durando pre-fire, velho Pre-fire tá de glitch, meu pô Pagou tudo o meu jogo, mano Ah, não acredito, velho Beleza, mano Beleza, velho Beleza, parabéns Parabéns Parabéns, ô game Quanto a gente tem, velho Não dá pra ver nem o skill nessa bosta 40 kills, barra 35, mano Vamos lá 41, vamos lá Vamos lá, dá tempo Vai que dá Vai que dá Ah, falta só 5, né, mano Pros cara, velho Espero o meu time não morrer tanto, mano Acabou É ter 42,45, mano Morremos pra caralho Nessa nova interface lagada do game, cara Então é isso, cara Vídeo de uma nota de sniper Faz tempo que eu não gravo Um jogozinho Faz tempo que eu não gravo Um videozinho de sniper E esse aqui é o novo assinal Que chegou a assinar o novo Sinal comic aí, mano Tem a Kukri comic A Desert Eagle A Chris A K, mano E tem esse personagem novo Que chegou Que é estranho pra caralho Esse personagem, mano Ó, chegou esse daqui Da hora, cara O agente assassino, hein Agente da FBI, hein Leopard assassino Chegou o personagem bolado Tem a caixinha comic Que eu achei caro pra caralho 1.500, velho 1.500, mano A caixinha comic, velho 1.500, velho Caro pra caralho, mano Então é isso, cara Vídeo de um novo Se você gostou Deixa seu like É nóis, tamo junto Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo E fui É nóis